Mais um destaque agora, deputados federais iniciam busca de assinaturas na Câmara Federal para instaurar CPI contra Sérgio Moro. A iniciativa é encabeçada por Paulo Teixeira, do PT. O motivo seria a realização de trabalhos irregulares na iniciativa privada. Estratégia elaborada pela defesa busca evitar que o Tribunal de Contas da União, TCU, revele o salário do ex-juiz em empresa que trabalha com alvos da Lava Jato. Sérgio Moro prestou serviços em uma companhia que realizava a recuperação judicial de diversas construtoras prejudicadas pela Operação Lava Jato. Para a comissão ser instalada, são necessárias 171 assinaturas. José Maria Trindade, qual clima em Brasília, Zé? Existe ambiente mesmo, de fato, para a instauração dessa CPI, Zé? Eu acho difícil. Isso aí é uma jogada política. A própria ameaça de criar uma difícil CPI num momento assim já é uma ameaça política. Paulo Teixeira está agindo em nome da campanha do PT e do ex-presidente Lula. O que muita gente comenta aqui é sobre a estratégia. Geralmente, os embates, as disputas, estão entre o primeiro e o que está logo atrás. Essa é a disputa. O que está logo atrás ataca o primeiro e o primeiro ataca o que está logo atrás. O Sérgio Moro está em terceiro lugar. Quando o Lula chama Sérgio Moro para o centro deste ringue, está favorecendo a posição de Sérgio Moro. Ou seja, criando ali uma linha para Sérgio Moro crescer nas pesquisas e nas intenções de voto. Esse é o debate político por aqui. Essa CPI não deve sair do papel. Paulo Teixeira não vai conseguir o número de assinaturas, mas se ele conseguir instalar essa CPI, não vai funcionar. Trata-se de um ano eleitoral, portanto, é uma jogada política. Sobre o mérito, o debate, o contrato de Sérgio Moro que ele fez com a empresa foi muito importante. Porque houve no próprio contrato a definição de que Sérgio Moro não atuaria quando o assunto da consultoria fosse empresas que participaram, foram investigadas pela Lava Jato. Sérgio Moro passou por uma quarentena, uma quarentena legal, ele saiu do Ministério da Justiça e ficou quatro meses recebendo salários do Ministério da Justiça como ministro, mas não podia trabalhar. Isso porque ele levava informações privilegiadas, informações importantes, secretas do governo. É a legislação. Depois de quatro meses, ele foi trabalhar nesta empresa e é esse o questionamento, de que ele estaria ajudando empresas que assinaram a leniência com o Estado, inclusive com a participação do Tribunal de Contas da União. Diga, Fio, Zé. O maior cabo eleitoral do Lula é o Sérgio Moro. O homem que o prendeu, o homem que conhece o tamanho da delinquência, conhece a extensão dos crimes e está aí indiferente a esse processo absurdo de reabilitação desse criminoso, com o qual o ex-juiz Sérgio Moro não poderia transigir um milímetro. Ele tinha que estar falando só disso, né? Para a população identificar ele como um homem de justiça, um homem da lei. Era isso que ele tinha que estar falando, que é a principal pauta, né? Porque o Lula candidato, o Lula flanando, leve e solto aí, é a legenda daquele quadro terrível para qualquer nação que é o crime compensa, né? E o Sérgio Moro prendeu o Lula. Lula esteve numa investigação e depois essa sentença foi confirmada em segunda instância e em terceira instância. Então a gente tem um escândalo que se impõe a qualquer dessas firulas, dessas conversinhas fantasiadas em plataforma política e programa de governo. E o Sérgio Moro seria a pessoa, já que ele quer ser candidato, né? Seria a pessoa para demarcar isso, para vir todos os dias, 24 horas por dia, detalhando os crimes do Lula, questionando o Supremo Tribunal Federal sobre essa manobra escandalosa de reabilitação desse criminoso. E o Sérgio Moro está fazendo a demagogia, é uma conversa mole, uma demagogiazinha aí de quinta categoria, dizendo que o Bolsonaro, que a inflação da pandemia é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou isso, o Bolsonaro é autoritário. Então, o que que Sérgio Moro faz? Ele se desmoraliza, ou pelo menos se desautoriza, né? Como homem público, com esse papelão que está fazendo, e ajuda o Lula. Augusto. Olha, é só no Brasil, né? Um partido de bandidos, aí não só volta ao local do crime, como fala em origem de dinheiro, de onde veio tal coisa. Mas o PT é um partido que virou bando, bando de ladrões. Eles deviam ficar quietos. Eu acho que eles acreditaram na discurseira lá, que comemorou aquele jantar, que houve no jantar, que celebrou o saidão dos bandidos desmascarados pela Lava Jato. Porque o Lula ganhou uma beca e um advogado, Toron, né? Roberto Toron, disse que ele era o símbolo da justiça. Esse, como é que é, Paulo? Teixeira, né? Teixeira deve ter acreditado nisso. Depois aparece o Antônio Cláudio Maris de Oliveira com aquela frase que encerrou prematuramente o concurso instituído aí para escolher a frase mais cafajeste da década. Ela está encerrada, já disse em dezembro de 2021 que não tem que punir, mas o crime já aconteceu. Então, por exemplo, deveria estar... Uma das clientes dele foi a Suzane Ritschoffen. Outro foi o Pimenta Neves. Esses dois não deveriam nem ser julgados, segundo o Maris. Estava lá todo mundo do PT. É essa turma que quer agora fiscalizar a origem do dinheiro. Eu gostaria de saber de onde vieram os honorários de quem defende o cara que tentou matar o Bolsonaro, os honorários do Maris. Esses todos, eles não revelam. São protegidos pela lei. Então, eu acho que a proposta devia ser uma CPI. A contraproposta é uma CPI que investigue a origem dos honorários dos advogados do grupo prerrogativas. Você, Ana, para fecharmos. O Fiuso tocou num ponto importantíssimo, né? Que a gente não vê o Sérgio Moro falando a reabilitação de um dos políticos, se não o político mais corrupto da nossa história. E o que a gente vê é Sérgio Moro falando sobre o capitalismo, blá, 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 o meio ambiente, aquela retórica ali, a democracia, temos que salvar a democracia, essa retórica aí de rede social e da bolha do Sérgio Moro. O silêncio do Sérgio Moro incomoda bastante, incomodou, incomoda bastante em relação às inconstitucionalidades aí do STF, mas agora eu estou achando interessante muita gente que apoiou a CPI da Covid, que ficou em absoluto silêncio quando viu mulheres ali como a doutora Mayra, como a doutora Nisi Yamaguchi, sendo desrespeitadas de uma maneira assim histórica e o silêncio continuou dessa turma que agora está dizendo que é absurdo uma CPI para investigar o Moro. E aí a gente traz que a história sempre mostra que quem tem essa ânsia jacobina aí no DNA e que opera como os jacobinos da internet, uma hora a guilhotina volta para você, não tem jeito.